Apostando agora no segmento de entrada, a Chevrolet vai movimentar o mercado com o seu novo SUV compacto de acesso, que se posicionará abaixo do tracker. Esse é o garagem 2.0. Com um grande investimento concentrado no Brasil, a Chevrolet tem movimentado seu catálogo em 2024 com a atualização do Spin da S10, porém a montadora tem muitas cartas na manga e algumas delas são a atualização da família Onyx, com direito a facelift para o hatch e sedã e também o SUV compacto tracker. E o melhor, teremos um novo e inédito SUV compacto de entrada, menor que o tracker por aqui. Mirando em enfrentar modelos como Cardian e Pulse, o novo Chevrolet será praticamente um Groove, modelo de entrada que a marca já oferece em outros países aqui da América Latina. O SUV será feito na planta de São José dos Pinhais, no Rio Grande do Sul, e já está em fase de desenvolvimento pela Chevrolet aqui do Brasil. Ainda não se sabe se de fato ele será o Groove ou um modelo inédito, mas vamos conhecer um pouco do que já existe, que vocês vão ver que ele é bem interessante e tem uma receitinha do sucesso aqui para o Brasil. O Chevrolet segue a mesma proposta do Nivus e Pulse por aqui, de ser um SUV compacto, porém se posicionando abaixo de um SUV compacto já existente, que no caso é o tracker, da mesma maneira que o Nivus é inferior ao T-Cross e o WRV inferior ao HRV, e assim vai. Em dimensões, o Groove mede 4,22 metros de comprimento, cerca de 10 a menos que o tracker, são 2,55 metros de entre-eixos, 1,74 de largura, 1,61 de altura, pesando até 1.218 quilos, e comportando 417 litros de bagagem no porta-malas, que é bom para o seu porte. No visual, mesmo ele sendo menor que o tracker, eu acho o Groove mais bonito. Na frente, nós temos grade com acabamento cromado, aplique em cinza no para-choque, e com um junto ótico dividido com luzes diurnas em LED acima e as demais na altura do para-choque. Nas laterais, o Groove conta com teto flutuante com as colunas A e B pintadas em preto, e ele ainda traz friso lateral e moldura dos vidros cromados. As rodas contam com 16 polegadas e acabamento diamantado. Na traseira, o Chevrolet oferece spoiler integrado, para-choque com aplique em cinza, e lanternas halógenas com visual meio transparente. Em motorização, o Chevrolet pode vir associado a duas opções do mercado internacional. Para as versões de acesso, o bloco utilizado é o 1.5 aspirado que roda somente na gasolina. Este conjunto gera razoáveis 110 cv e 15 kgfm de torque, associados a uma transmissão manual de seis marchas e tração dianteira. O desempenho é ok, não impressionando, mas as médias de consumo são boas. Nas configurações mais caras, nós temos o bom e conhecido 1.0 turbo de três cilindros. O bloco é o mesmo do Tracker Ionics por aqui, só que lá ele roda somente na gasolina. Quando vir para cá, ele vai vir flex. São até 115 cv e 16 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática de seis marchas. Neste caso, o desempenho fica muito bom, e mesmo assim, as médias de consumo continuam sendo ótimas. Se por fora, o Groove consegue ser mais bonito que o Tracker, no interior isso também se repete, pois é. O estilo é bonito e moderno, e o acabamento é basicamente igual ao do Chevrolet que nós temos por aqui, cheio de plástico duro. O espaço interno acomoda com conforto quatro adultos e uma criança. Em equipamentos, ele é bem completo e conta com retrovisores rebatíveis eletricamente, chave presencial, volante multifuncional, computador de bordo monocromático completo, três tomadas USB de carregamento rápido espalhadas pelo carro, ar digital de uma zona e um generoso teto solar panorâmico. A multimídia é completa, e a tela traz câmera de ré, GPS integrado, conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, e ainda temos Wi-Fi a bordo. Comum em praticamente todos os Chevrolés que vem com o MyLink. Agora galera, vou mostrar para vocês rapidinho duas novidades da Seven. RAM 1500 Limited 2023 A picape mais luxuosa do Brasil não tem este sobrenome à toa. Dotada de itens como suspensão pneumática, rodas de 22 polegadas, faróis Matrix, ACC, teto solar panorâmico, sistema de som Harman Kardon, multimídia e painel digital, handboxes, abertura elétrica em dois estágios da caçamba, estribo ativo e muito mais, de fato, só ela para entregar tudo isso. Com somente 10 mil quilômetros rodados, esta picape vem equipada com um belo 5.7 V8 a gasolina de 400 cavalos e 56,7 kg de torque, além da tração 4x4. Jeep Commander Limited 2022 Uma das melhores opções de sete lugares do mercado, o Commander é um carro repleto de tecnologia e ainda tem um custo-benefício muito bom. Os maiores destaques dele são multimídia de 10 polegadas, bancos elétricos, chave presencial, porta-malas com abertura elétrica, ACC, painel digital e muito mais. No visual, o carrão ainda tem rodas de 18 polegadas, todo o conjunto óptico Full LED, sem deixar de falar da robustez da marca. Se interessou por alguma dessas naves, o link de cada um deles está na descrição e o WhatsApp do Fausto está passando aí na tela para vocês. Agora falando um pouco de segurança, vale destacar que assim como seus primos de plataforma que já são vendidos aqui no Brasil, o Groove gabaritou nos testes de colisão do Global Encap, tanto para adultos quanto para crianças, e com certeza quando ele vier para cá, ele repetirá tal feito, já que os nossos Onix e Tracker também são veículos 5 estrelas aqui no Latino Encap. O Groove, em suas versões mais caras, entrega itens como controles de tração e estabilidade, 4 airbags, freios a disco com ABS nas 4 rodas, apoios de cabeça e cintos de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix e alerta de pontos cegos. Como um desta categoria, ele não conta com itens mais sofisticados de segurança como alerta de colisão com a frenagem autônoma de emergência, e claro, ele também fica devendo o piloto automático adaptativo, mas tais itens já são presentes desde a versão de entrada de um de seus rivais, o Volkswagen Nivus. Previsto para chegar por aqui no próximo ano, o novo Chevrolet Groove já está disponível em países bem próximos, como a Argentina, México, Peru e até mesmo o Chile, e claro, do outro lado do mundo, lá na China. O modelo se posicionará abaixo do nosso tracker por aqui, e terá como maiores rivais os SUVs mais baratos do segmento, como o Fiat Pulse e o Nivus da Volkswagen, que hoje estão entre os mais vendidos da categoria no país. O Groove tem grandes chances de se tornar um enorme sucesso em vendas da Chevrolet aqui no Brasil, assim como o próprio tracker, agora imaginem só, um modelo com praticamente a mesma receita, só que ainda mais em conta, de fato, o Groove se tornaria um fenômeno no Brasil. Em termos de preços, o novo Groove, que é o SUV do Onix, deverá ter valores entre 110 e 130 mil reais. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Chevrolet Groove, que pode ser uma das apostas da Chevrolet aqui para o Brasil? Comenta aí embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo no meio milhão de inscritos, eu vou ficando por aqui, valeu! E aí